Beleza amigos, hoje nós vamos voltar aqui no Omni-X, a última vez que eu joguei aqui esse jogo com vocês, o último vídeo que eu fiz, nós chegamos no level 25, que é o level específico pra gente poder fazer aí as raids, né? Se chegar aqui na parte de baixo em detalhes, esse celular aqui, ó, tu consegue ter acesso a saber quanto que tu tem de level e o tanto de dinheiro. Até então eu não sei quanto de dinheiro que precisa pra poder comprar alguns itens aí, eu nem sei como que pega o dinheiro ainda no jogo, eu vou ter que descobrir isso. Tô com o celular na mão, ah, mano, olha que da hora, ele faz a pose quando tá mexendo aqui no celular, ele olhando pro celular também, que da hora, né? E aqui tá o level 28, que é o level que precisa pra poder fazer a raid, que é o que eu vou fazer agora, eu vou tentar, da última vez que eu fiz aqui, o moleque tá pulando aqui, o que ele tá falando, deixa eu ver. E aí, mano, vou mandar um oi aqui pra ele. E aí, tu sabe onde faz a raid? Deixa eu perguntar pra ele aqui se ele sabe onde faz a raid, se ele é brasileiro, pra saber que a Xcaboko nem brasileiro é, né, mano? Esse moleque aqui não é brasileiro nem a pau, né, mano? Deve ser inglês, é. Acho que ele não vai me ajudar, não. O que que eu vou fazer agora nesse vídeo de hoje, então, mano? Eu vou tentar fazer a minha raid, primeira raid do jogo, e vou tentar ver também se eu consigo subir de level na raid e até mesmo ganhar dinheiro. Eu acho que com esse dinheiro aqui tu compra alguns itens. Eu vi aqui até mesmo nesse celular que tu consegue ter acesso a patch. Onde é que vê os patches aqui? É aqui, ó. Não sei pra que serve, não. Até agora ainda não sei pra que serve. Eu vou tentar descobrir. O lugar da raid eu sei que fica pro lado de cá, ó. Então eu ainda não sei exatamente chegar na raid sem ser cortar caminho. Eu só sei por esse lado de cortar caminho aqui, ó. Que é próximo desse prédio azul. E aqui do lado desse prédio azul tem tipo uma montanhazinha. Ele mandou pedir de amizade, cara. Mas esse moleque aqui eu não sei não, né? Ah, ele não sabe de nada. Ah, e sabe o que que... parece que mudaram aqui também, ó. Antes, esses portes aqui de energia, ele ficava caído. E agora não tá mais caído os portes, ó. Acho que eles amundaram aqui nessa última atualização que teve no jogo. É, que bom. Mano, olha o tamanho daquele bicho, meu parceiro. O que que ele ali é, cara? Isso aqui é um personagem? Mas onde que eu consigo encontrar aquele personagem? Será que ele tá aqui? Será que ele é alguns desses? Mano, será que aquele personagem... Eu consigo pegar ele aqui nesses negócios aqui? Mas ele tem tipo... é como se fosse um robôzão. Mano, olha o tamanho desse bicho. A ignorância desse cara. Como é que eu pego ele? Manda embaixo nos comentários, por favor. Ele é muito... Será que ele é muito forte pra fazer raio, hein? Deve ser grandão. Eu não sei se ele tem aqui. Eu mudei pra cá. Deixa eu ver. Esse aqui não é? Deixa eu olhar pra cara dele ali. Ele tem tipo um capacetão. Ele é tipo um robocop, né? Esse aqui ele não é. Será que é esse? Será que é esse? Deixa eu ver. Passou pro império. Quase que é. Não, faltou pouquinho pra ser. Ele tem um negócio aqui. Não, não é ele não. Oh, que raiva. Eu não sei que bicho é aquele não. Será que ele dropa em algum alarde? Ou será que eu tenho que cumprir alguma missão pra pegar? Ah, tá bom. Agora por conta da minha transformação eu não consigo passar por aqui, ó. Caramba, bicho. Será que ele me responde? Deixa eu falar com ele aqui. E aí, ô gigante. Ô gigante. Vem cá, mano. E aí, gigante. Ei. Ops. Ei, gigante. Me fala como perda. Esse, vem, 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 gigante. Ele tem um nome, esse personagem. Eu tenho certeza. Só que como eu não assisto muito o Ben 10. Não sei como é que pega aquele personagem gigante. Ele, com certeza, não vai me falar como é que pega, não. Ah, o diabo eu descobri, né? Aqui o moleque mandou no chat assim, ó. Eu peguei o meu Omni X ontem. Ele não tá no meu braço. Ih, mano. Tu se lascou. Como é que ele pegou o Omni X dele e não tá no braço? Então tu não pegou, né, mano? Tu só fingiu que pegou. O gigante saiu do negócio. É, vai. Eu vou tentar agora esperar que se transformar. Eu sei que tem a opção de ir pro lugar onde faz raiva. O gigante tá voando. É o gigante. Eu vi ele por aqui. Mano, o gigante voa. Ó, é que da hora. Parece que tem uma ilha lá no alto. Será que aquela ilha ali em cima, aquele lugar ali faz raid mesmo? Ainda não sei, cara. Onde eu vou descobrir? Tem um moleque vindo ali. Ó, será que esse personagem aqui, ele joga algum ringle? Deixa eu ver, hein? Ah, ou é isso. Um negocinho de gelo, tipo escudo, né? Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, o C. Ele criou uma barreira de... Ô, louco. Que top. E o C, deixa eu ver. Ó, que legal. Legal. Gostei dos ataques desse personagem. É o ataque de gelo, né? Gostei dele. Será que ele é forte pra poder fazer PVP aqui com os moleques? Ou também pra poder fazer raid? Um dia eu vou descobrir. Vamos tentar agora passar. Que demora aqui. Engraçado que quando eu quero que o negócio aqui, ó. A barrinha desse nosso personagem, ele fique um pouquinho mais rápido. Ele passa mais rápido. Mas quando a gente não quer, ele demora demais pra se destransformar. Será que tem outra forma também? Pra gente poder, tipo assim, ó. Acabei de me transformar aqui num personagem. Eu me destransformar de uma forma mais rápida. Ainda não sei isso, mano. Beleza, ali tá onde tu pega o Omnitrix. Vou subir aqui. Vamos continuar aqui a nossa correria. Em busca do lugar onde a gente faz raid. Tô começando a correr aqui. Mano, onde é que fica o negócio? Onde é que fica o negócio? Ah, ali, ó. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr pra chegar lá no lugar onde faz raid. No último vídeo que eu fiz, na nossa gravação. Esse lugar aqui, ele tava bugado. E aí eu não tava conseguindo fazer a raid. Porque ele simplesmente não grichava. E aí eu não sei como que desbuga. Se é que tem como desbugar ou... Será que tem algum segredo que a pessoa tem que fazer pra poder fazer a raid aqui, mano? Ah, eu já tô com o meu leve 25. É pra liberar. Ele sempre tava nessa posição aqui, a round 4 barra 5. E não saía dela. Como que desbuga, bicho? Será que eu vou ter que ver alguma coisa na internet? Será que tem a opção de desbugar? Manda aí embaixo, por favor, nos comentários. Tu sabe como é que desbuga aqui essa raid? Que eu vou tentar ver se eu faço ela aqui agora. Ih, parece que ela dá muito XP também quando tu chega aí no leve. Parece que são 5, né? 5 rounds aqui. Beleza. Tá aqui a opção de tu poder entrar nela. Vou clicar aqui pra entrar no botão E. Aqui diz que não dá, mano. Tem que ter level 25. E aqui diz que a raid não tava permitida. Meu Deus, como é que desbuga essa bagaça, mano? Calma aí que eu vou dar uma olhada bem aqui se os moleques da internet aqui no YouTube conseguiram desbugar. E aí daqui a pouco eu volto. Pronto, voltei e descobri duas coisas interessantes. A primeira é que tem sim como desbloquear as raids aqui no jogo. E a segunda é que só consegue fazer isso no servidor privado. Não tem como fazer esse desbug aí em servidor público. Parece que tá bugado em servidor público. Mas em servidor privado não. Ou seja, eu estou agora no meu servidor privado e vamos ver se vai dar certo, né? Então a dica que eu te dou aí, se tu tiver um amigo teu que tem um servidor privado, tenta entrar no servidor dele. Quem sabe tu vai conseguir entrar aí na raid. Eu não sei se tá funcionando, né? Deixa eu ver que eu ainda encontro o prédio... Eita, tá ali o prédio azul. E aí indo pra lá, vamos ver se vai dar certo de desbugar essa raid, né, meu? Tomara que sim. Paguei 80 de Robux e eu acho que... Eu espero que dê certo. E eu nem sei se vale a pena muito comprar um servidor aqui nesse jogo. Às vezes o molequinho fica te dando... Te derrotando aqui, né? Te finalizando e acaba atrapalhando um pouco o teu farm. Talvez esteja de problema, né? Mas eu acho que fazer raid com outras pessoas aqui no jogo acaba que facilita bastante pra tu subir de level. Então, se tu tiver aí uns amigos teus pra poder jogar no teu servidor, vale a pena demais. Então, tenta adicionar algumas pessoas de amigos aí. E além de poder ajudar eles a fazer as raids, tu também vai conseguir fazer raids com eles aí. E finalizar mais NPC e subir de level mais rápido. Beleza? Tô chegando aqui no lugar. Eu espero que essas raids estejam desbugadas. Eu espero que sim. Beleza? Vamos subir aí aqui e tal. Eu poderia estar transformado no chama, né? Facilitava muito a minha vida. Cadê o negócio, bicho? Cadê o negócio, bicho? Onde que tá? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Beleza. Vamos pra lá. Parece que vai dar certo. Vamos chegar. Caramba, eu tô sentindo que corre muito pouco esse boneco aqui. Eu poderia virar o chama, mas eu descobri também algo que vai ajudar muito. Não entra já transformado na raid. Então, espera ela começar pra depois tu transformar no teu personagem aí. E aí tu vai conseguir ganhar o máximo de tempo possível pra poder finalizar os NPCs que estão lá dentro. Ali tem uns segundos contando. Olha lá, ó. Intermissões em 10, 9. Será que vai dar tempo de eu chegar antes do tempo acabar, bicho? Será que vai começar a raid em 6 segundos? Meu Deus, parece que tá dando certo mesmo. 3, 2, 1. Começou a raid, é isso? Ah, não, não. É legal aqui, ó. Tá liberando o acesso. Eu acho que vai dar certo de fazer nossa primeira raid. Mentira. Deu certo mesmo, bicho. E ele caiu, ele caiu de bosta. E agora, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, mano? Será que eu vou ter que me transformar? Cadê os NPCs? Já começou? Tem um minuto aqui embaixo, mas esse aqui é o do tempo, né? Tem um nome kit aqui, eu vou quitar. E lá, olha o que tá acontecendo. Eu não sei se eu já tô na raid. Ali tem intermissão. Espera, deixa eu voltar de novo. Porque eu achei que eu ia chegar errado. Que estranho, cara. Será que começou a raid? Ou será que eu não tô liberado? Ah, não. Eu descobri. Eita, bicho, pera aí. Agora eu tenho que me transformar. Como é que transformar aqui? Clicando no botão R. Ah, mano, tem uns bonecos atrás de mim, pera aí. E agora, clicar no botão T pra se transformar no chama. Eita, minha boca. Cadê os bonecos? Tá ali. Beleza, deixa eu clicar aqui no Z. Papo A. Nem tinha a explosão. Ah, deu certo, hein? Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Agora, deixa eu ver se eu uso aqui uma explosão. Mano, os bonecos são fortes, hein? Beleza. O X, ah, eu não consigo. Tenho que esperar carregar. Pera aí. Ah, o bom é que eles não são tão fortes assim. Cadê minha vida? Minha vida tá ali em cima. O que que é isso? Ok, perfeito. Boa, boa. Consegui, consegui finalizar. GG. Ah, não, 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 não. Ah, agora eu entendi aqui, ó. Boa. GG. Cara, ah, mano, eu vou morrer, bicho. Ah, mano, eu vou morrer. Voa, voa, voa. Boa. Beleza, perfeito. Ah, eu acho que eu tô ficando forte, hein? Level 25. Acho que os moleques aqui não tão nem dando puxar. Beleza, explosãozinha braba aqui. Perfeito. Ó, é só voar, né? Poxa, agora eu não entendo. Ah, eu acho que se eu ficar num certo lugar ali, ele me dá o spawn pro outro lado de cá. Ah, não, 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 não. Por favor, não morre. Não, 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 por favor. Cadê a explosão? Beleza, foi. Não, 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 não. Consegui? Olha o tamanho da ignorância desse chefão, cara. Meu Deus. Será que eu consigo finalizar ele? Ele tem uma vida dele ali também. A minha boneca. Beleza, beleza. Eu não sei onde tá a minha vida. Ah, minha vida tá lá em cima ou tá aqui embaixo? Esse chefão, ele é muito forte. Ah, a vida dele tá quase acabando. Ok, uma explosãozinha braba aqui. Eu não sei se eu tô bugado, mas eu tô girando aqui nos 360. Acabou o chefão? Mentira, ganhei. Cadê o round? Eu ganhei, hein? Eu ganhei ou perdi? Sei lá, acho que eu ganhei. Deixa eu ver quantos de level eu vou subir. Olha aí, eu consegui ganhar. Tô com o level 31. Eu tava com quanto? Level 27, eu era 25, 26. Eu subi meus 5 levels. Isso é ótimo. E olha o tanto de dinheiro, cara. 1.250. Que top. Aqui também tem a classe, que dá pra ver a classe protótipo. Eu só acho que eu tô na classe inicial. Tenho quase certeza, né? E aí, ó. Parece que a próxima raid que eu tenho que fazer é de level 75. Parece que é isso. Ou seja, eu vou ter que ficar fazendo raid aqui com esse level 31 até chegar no level 35. Mas eu percebi que sobe de level rápido. E sozinho eu consegui finalizar o chefão. Eu acho, né? O chefão não é tão forte assim, não. E aí, ó. Uma vez que tu entrou aqui no jogo, nessa parte da raid, tem que esperar o tempo aqui acabar. Uma vez que o tempo acaba, aí tu já vai ser teleportado aí pra raid. Eu vou tentar fazer o teste agora de outro personagem. Eu usei o chama da outra vez, né? Mas dessa vez, eu quero ver se eu faço a troca pra outro. Será que esse aqui é bom? Tem esse aqui, esse. Esse aqui. Tem esse outro aqui também. Tem esse bichinho aqui. Ó, tem esse caboclo aqui que parece que ele tem quatro braços. Ah, acho que eu vou no quatro braços, né? Ó, falta três segundos. Dois, um. Pronto, começou. Vamos virar o quatro braços e vamos ver o que vai acontecer. Mano, o quatro braços até aqui é... Uu, rapaz, o quatro braços é bom, cara. Olha aí, ó. O quatro braços não é tão ruim assim, não. Gostei dele. E corre bastante também, ó. Beleza. Ah, ele dá uma explosão e ele cai... Caramba, o quatro braço é muito top. Ele só não voa, né? Eu acho que ele não voa. Deixa eu ver se ele voa. Ah, ele dá um pulo muito alto. Esse aqui facilita. Na hora do pulo dele, ele acaba que dá dano também. Aí, beleza. Ó, finalizei. Estamos no round quatro já. Mas passa rápido. Ó, a explosãozinha. É top esse... Uuuuh. Lá e vem o bichão. Você é louco ao tamanho desse bicho? Caramba, que impacto que ele deu. Onde que vem minha vida, hein? Minha vida é aqui nesse 360. Acho que é isso, né? Beleza. Tem uma explosãozinha aqui, braba. Cadê ele? Ah, mentira. Que o chefão já caiu. Mano, é sério? Já foi? Que roundzinho fraco. Deixa eu ver quanto de level. Ó, eu tava com 31. Fui pra 33. E já tô com 2.500 de dinheiro. Agora, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. E, ó, gostei demais. Eu acho que esse quatro braços aqui foi melhor do que o chama. Eu acho que foi. Eu finalizei os NPCs aqui com muito mais rapidez do que das outras vezes. E eu acho que esse aqui é a minha vida, né? 260. Top, gostei, mano. Se tu tá jogando aqui esse jogo, Omni X, manda embaixo nos comentários o que itens que é melhor a gente juntar de dinheiro pra poder comprar. Eu acho que eu tô com pouco dinheiro ainda. É bem provável que deve ter item aí que vale mais de um milhão. Tenho certeza. E eu acho que a única forma de poder ganhar dinheiro no jogo é só dessa forma, né? Fazendo raid. Se tiver outras formas, manda embaixo aí também no comentário. Eu agora vou tentar ver bem ali rapidinho qual que é o próximo level da minha raid. Qual a próxima raid que eu tenho que fazer quando eu subir pra esse level. Vamos descobrir. E eu descobri. Eu acho que a próxima raid fica lá na cidade. Então vamos dar uma olhada. Quero ver qual que é essa raid e qual é o level que eu preciso pra poder chegar até lá. Vou me transformar então aqui no chão. Beleza. E vamos voar até a cidade. A gente fica a cidade, meu. A cidade fica pra... Acho que é pra ali, né? Deixa eu ver se tem a ponte. É, é pra ali mesmo. E o engraçado é que quando a gente tá voando aqui, esse tempo do chama, ele parece que passa mais rápido do que os outros, né? Então beleza. Ó, mas tem uma rampinha aqui, ó. Parece que a próxima raid fica aqui, ó. Do lado da... Na verdade fica aqui, ó. No centro da cidade. Deixa eu chegar lá e dar lá. E ver qual que é o level que eu preciso pra poder pegar ela, né? O D, cadê? Tem um prédiozinho aqui que ele serve como um padrãozinho. Ali, ó. Aquele prédio que tá ali, ó. É o 847. Atrás desse prédio aqui, tem tipo um museuzinho. E parece que aqui é o esqueminha da próxima raid, mano. Deixa eu chegar aqui então. Ó, tem tipo... É um museu de... Desses... Desses... Do Nega aqui, mano. De dinossauro. Beleza. Deixa eu clicar. Ó, aqui fala que pra eu poder fazer essa raid, eu tenho que ter level 100. Então como eu tenho ainda level 35, meu, falta muita coisa ainda. Meu Deus do céu. Será que tem alguma raid menor do que essa pra level 75? Ou pra level 50? Manda embaixo nos comentários. Ou se eu vou ter que fazer mesmo essa raid aqui, né? Vou ter que fazer muita raid daquela outra lá pra poder chegar no level 100. Porque, por exemplo, eu tô fazendo a raid lá, tô ganhando 3 level, 4 level. Meu, se for dividir aí, eu vou ter que fazer aqui umas 20 raids daquelas lá. Pra eu poder chegar aqui nessa raid. É legalzinho, ó. Parece que tem uns dinossauros. E a gente não consegue entrar, né, cara? Caramba, será que vai ser uns dinossauros atacando nós? Meu Deus do céu. Tem essa raid aqui também, que tem tipo uns satélites, ó. Deixa eu ver. Será que essa raid aqui, ela tem um level melhor, mais de boa? Vamos chegar aqui. Beleza. Deixa eu clicar. Onde é que clica pra poder entrar nessa raid? Será que é aqui? Onde é que clica, bicho? Será que é fora? O que faz pra entrar nela? Aqui não é. Caramba, agora eu tô... Tô perdido. Será que é nesse verdinho? Ah, aqui no verdinho. Ua, bimboca. Level 750. Não é pra mim, não. Deixa eu pra lá. Você não quer muito coisa, cara? É, tem essa aqui, então. Tem umas ali em cima, mas eu tenho certeza que aquelas ali não é pra mim. Tenho certeza. E... Ali é o que que tem ali naquele lugar? Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui... Aqui é só umas cabaninhas. Tem uma coisa pra vender aqui? Tem não. Pode comprar as coisas. Será que é lá no mercado, lá no centro mesmo? É, não sei. Vou fazer um pouquinho mais de raid. Eu já testei dois personagens aí na raid. Que foi o Quatro Braços e o Chama. Eu acho que deve ter mais personagem top. Esperar descarregar aqui a minha transformação e eu vou fazer outra raid com outro personagem. Beleza. A transformação acabou e vou tentar entrar agora. Quantos segundos? 45 segundos pra começar a raid. Deixa eu já deixar pronta aqui meu personagem. Eu escolhi qual, hein? Esse aqui eu já escolhi. Esse aqui eu nunca escolhi esse, né? Mas esse aqui eu sei qual que é ele. Hum... Tem esse aqui também. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse... Caramba, velho. Ah, eu vou escolher esse aqui, ó. Eu não sei o nome dele não. Deixa eu ver. Cadê? É, eu vou escolher esse aqui, ó. Será que ele é bom? Caramba, tomara que ele seja bom. Tomara que ele seja bom. 16 segundos pra começar. Caramba, se ele for ruim eu tô lascado. Mas eu espero que ele consiga, né? Eu tô no level bom aqui. Eu tô achando que esses personagens tão muito fracos. Deve ter outra raid pra eu fazer além dessa, não sei. Ou eu vou ter que ficar com ela até... Ó, é engraçado que aqui tá com 100. Tinha 200 antes. Agora foi. Pronto. 180 de vida. Cada personagem tem a vida dele. Mano, ele é muito bom. Tu é do... Caramba, ele é muito bom. Meu parceiro, o que que é isso? Cadê? Cadê os bonecos? Ele é muito bom. E ele corre muito, ó. Ah, o bom dele é correr bastante. Mas o ruim é que agora... Meu parceiro, ele corre demais. É esse aqui que vira moto? Eu acho que esse aqui que vira uma moto, não é? Olha essa explosão que ele dá, ó. Mano... E aí? E aí, vai parar não? Ele é muito top. Eu gostei desse personagem. O Hank... O Hank não tem muito controle com ele aqui dentro. Isso que é o complicado. Pera, deixa eu ver se eu consigo dar um ataque X aqui nele. O Z. Olha o Z, o ataque Z, como é top. E o tanto de vida que ele tira também dos personagenzinhos. Lá vem o chefão. Pronto, meu Deus. Lá vem o chefão. Pera aí. Ó, o chefão já tomou o dano. Ó, louco, chefão. Tu já tá assim. 110 de vida, o chefão. Vamos ver se eu consigo dar um ataque. Lá se vai. 90 de vida, 50 de vida, 30 de vida. Acabou. Já foi. Ô, louco. Ó, de verdade. Eu acho que eu gostei de todos até então. O chama é muito bom. 4 braços muito bom. E esse aqui que eu não sei o nome. Me desculpa. Eu não sei o nome dele mesmo. Mas ele é muito bom. Você é doido? Ele corre muito. Olha a velocidade desse boneco. Olha como que ele corre. Parece um bapê, bicho. Corre demais. E os ataques dele também são muito bons. Tanto o X que fica dando. Olha, legalzinho. E esse aqui que ele fica girando. Dá dano em área. Que legal. Show, hein? E aí no próximo vídeo eu vou voltar. Vou tentar ver se eu consigo chegar nos levels bons aí. Pra gente poder chegar na nossa próxima raid de level 100. E aí na raid de level 100 vamos descobrir aí qual vai ser os próximos personagens. Tem muito personagem ainda que eu tenho que usar. E eu vou fazer o teste deles depois, né? E também vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí quais os top 5, vai. Os top 5 personagens mais top pra tu poder usar nas raids. Se tu gostou do vídeo deixa o teu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.